Olá B1, tudo bem? Me diga uma coisa, como é que está o dia hoje? Está com sol ou está com chuva? Quando tem sol a janelinha abre, quando está chovendo a janelinha fecha. Então nós vamos cantar uma musiquinha. A janelinha fecha quando está chovendo. A janelinha abre se o sol está aparecendo. Fechou, abriu, fechou, abriu, fechou. Pra lá, pra cá, pra lá, pra cá, pra lá. Ah, se eu fosse um peixinho soubesse nadar Eu tirava o Gustavo do fundo do mar Ah, se eu fosse um peixinho soubesse nadar Eu tirava o Joaquim do fundo do mar Ah, se eu fosse um peixinho soubesse nadar Eu tirava o Guilherme do fundo do mar Ah, se eu fosse um peixinho soubesse nadar Eu tirava o Luca do fundo do mar Borboletinha tá na cozinha Fazendo chocolate para a madrinha Poti, poti, perna de pau Olho de vidro e nariz de pica-pau Pau, pau Tchau